Olha só, se tem uma coisa que faz todo freelancer perder o som de noite, é cliente, mais especificamente a falta dele. Mas muitas vezes é porque a pessoa não sabe onde procurar. Por isso, nesse vídeo, eu vou te dar quatro ótimas maneiras de você conseguir clientes trabalhando no digital. Seja você redator, copywriter, social media, editor de vídeo, funciona para todo mundo. Se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Correia, sou redator e copywriter desde 2017. E nesse canal, eu te ensino a ganhar dinheiro no digital, prestando serviço para as empresas. Então, se te interessa, já clica aí, assina, porque tem muito conteúdo bacana por aqui. Muito bem, vou te falar as quatro em ordem de eficiência, tá? E vou te explicar direitinho cada uma. A primeira delas é a indicação. Então, você pode receber indicação de novos trabalhos, de um cliente atual que você tem, que gosta do que você faz, de amigo, de conhecido, de familiar, tá? Qual é o maior problema com essa maneira? É que você nunca sabe quando vai acontecer, não é verdade? Ela pode acontecer ou pode não acontecer. Então, você depender disso é complicado. Então, essa é a primeira, que é muito bacana quando acontece, mas a gente nunca sabe quando vai acontecer. Muito bem. A segunda é o quê? É você se candidatar às vagas que aparecem. Para você ter uma ideia, toda semana aparecem centenas de vagas para todos esses cargos aí, trabalhos que eu falei antes. Independente da área que você atua, vai ter lá, se você for no LinkedIn, pesquisar, redator freelancer, social media, copywriter, vai ter centenas de vagas. Todas as semanas, novas vagas aparecendo lá. É só você ir se candidatando para todos os níveis. Tem para júnior, tem para pleno, tem para sênior, tá? Em diferentes atribuições. Aí você vê lá o que está mais alinhado com o teu perfil e vai se candidatando. Então, essa é uma boa maneira de você começar a conseguir os primeiros trabalhos, ou então conseguir trabalhos todos os meses. Qual é o problema com isso? A concorrência está aumentando bastante. Tem muita gente vindo para o digital porque é bacana. Você trabalhar aqui de casa, fazendo algo que você gosta, com flexibilidade de horário e tal, né? Podendo ser bem remunerado. Então, tem muita gente sendo atraída por essas novas realidades de trabalho, vamos dizer assim, do digital. E aí a concorrência está aumentando. Então, é comum quando você se candidata a uma vaga, por exemplo, e em pouco tempo ter lá mais de 100 pessoas, tá? Então, assim, é uma maneira fácil de você buscar clientes, mas você tem que descobrir algumas maneiras aí de se diferenciar na hora de apresentar a tua candidatura, na hora de mandar um e-mail, na hora de você conversar com a pessoa, fazer uma entrevista de repente, quando você é selecionado. Então, tem várias maneiras aí que você pode diferenciar o teu trabalho em relação a isso e aumentar a chance de ser contratado. Então, essa é a segunda maneira. Terceira maneira é aquela em que você usa as tuas redes sociais ou um site, um blog, para produzir conteúdo e atrair potenciais clientes para você. usando o quê? O algoritmo das redes sociais, usando o SEO, no caso do blog e tal. Então, você pode fazer isso, por exemplo, o LinkedIn, ele é perfeito para isso, porque ele mostra o teu perfil para um monte de gente. Então, você pode configurar lá o teu LinkedIn e produzir conteúdo específico para atrair quem você quer atender. Mas para isso, você precisa saber o quê? Precisa entender muito bem as dores, necessidades, desejos do público que você quer atrair, do teu cliente ideal. Então, por que essas pessoas, essas empresas, te contratariam? E aí, você vai e produz conteúdos específicos em cima desses elementos. E aí, o LinkedIn, por exemplo, ele distribui esse conteúdo organicamente. O Instagram distribui muito pouquinho, né? Mas também pode tentar se você preferir o Instagram. Mas o LinkedIn hoje, ele é muito mais efetivo nisso do que qualquer outra rede social. Então, você pode produzir conteúdo lá no LinkedIn e o LinkedIn, ele fica mostrando isso para pessoas que ele entende que pode se interessar pelo teu perfil. E a lógica, isso tudo é configurado com palavras-chave e tal dentro do teu próprio perfil. Então, é bem interessante, é bem bacana isso. Eu tenho aqui no meu canal alguns vídeos falando como o LinkedIn funciona. Eu vou deixar na descrição aqui, caso você queira. E aí, você produz esse conteúdo. Então, é aquela analogia romântica, linda, né? De você plantar um jardim para atrair as borboletas, que no caso seriam os teus potenciais clientes. E funciona. É mais ou menos assim que funciona. Você vai produzir conteúdo e aos pouquinhos os algoritmos vão distribuindo. E aí, a tendência é que essas pessoas cheguem. Qual é o problema disso? É que não acontece no curto prazo. Não é um resultado rápido. Você vai ter que esperar, por exemplo, se você tiver um blog e for publicar artigos, você pode esperar aí tranquilamente de 3 a 6 meses para começar a ter um volume de pessoas chegando que seja interessante. Se você fizer um canal do YouTube, por exemplo, também um tempinho mais ou menos assim, alguns meses, para você começar a alavancar o teu canal, tá? No LinkedIn, isso acontece um pouquinho mais rápido. Aí, depende da tua preferência. Um outro ponto também que é interessante para você levar em consideração é o tempo que você vai precisar para produzir esse conteúdo. Esse conteúdo tem que ser bacana, tem que ser de qualidade. E aí, você precisa, então, investir um tempo e energia pensando como é que vai ser esse conteúdo, produzindo ele e tal, e aí publicando, tá? Mas funciona. É uma ótima maneira. A terceira maneira, e ela é eficiente, só que ela é eficiente no médio prazo, ok? E aí, a gente chega, então, na última, que é a prospecção ativa. Se você não sabe o que é prospecção ativa, é quando você vai buscar as empresas que estão interessadas no teu trabalho. E aqui tem um diferencial muito interessante, na minha opinião, que torna essa forma mais eficiente do que todas as outras. Porque aqui você tem controle do processo. Pensa comigo. Na indicação, quando você se candidata às vagas, quando você produz conteúdo, você tem que ficar esperando, né? Você senta e espera que as pessoas venham, que você tenha resposta e tal. E você não sabe se isso vai acontecer ou não. Na prospecção ativa, você literalmente pega, lista as empresas pra quem você quer prestar serviço e vai entrando em contato com o dono ou com o gestor, enfim, com a pessoa responsável ali que você acha que pode conversar e oferecer teu serviço. Então, você tem o controle do processo. Tem outras vantagens também. Você cria a tua proposta, né? Você vai, ah, vou oferecer pra essas empresas, isso, isso e isso, mensalmente pra eles e vou cobrar X. Então, você tem esse controle. Você que cria o projeto que vai oferecer. Então, aqui, você monta esse projeto e você tem essa liberdade de oferecer diretamente pra quem você quer. E aí, vai do tempo que você tem pra fazer isso. Você pode oferecer isso pra 10, 20, 30, 50 empresas numa semana. E, com isso, você ter mais chances de conseguir teus clientes. Então, essas quatro maneiras, elas são ótimas. Todas funcionam em diferentes tempos, né? Como eu mostrei aqui. E o ideal, assim, não tem certo e nem errado. O ideal é que você use todas elas. Pra quê? Pra aumentar as chances de você conseguir clientes todos os meses. E aí, você mata o problema do freelancer de não ter cliente ou de não ter uma renda recorrente mensal, né? Que é o melhor dos mundos. É quando você trabalha na tua casa, com flexibilidade de horário e tal, e tem uma renda recorrente mensal. Porque você sabe como trazer clientes todos os meses pra você. Beleza? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele ajudou, já dá uma curtidazinha aí. Se você ficou com alguma dúvida ou quer que eu detalhe algum ponto, comenta aqui embaixo que eu faço isso. Tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.